Bom gente, começando então o nosso vlog das primeiras semanas de junho Tô gravando aqui na segunda-feira de manhãzinha Um solzinho, delicinha, hoje eu vou passar o dia todo já rindo nas suculentas Já comecei a organizar aqui, já limpei ali as prateleiras ali de cima Tá um monte de bagunça aqui no chão As suculentas tão tomando até um solzinho a mais hoje Tô tomando 30% a mais de sol porque eu tirei o sombrite preto daqui E eu tive a ideia de gravar esse vídeo, na verdade de gravar novamente né Eu gravei pra vocês já algumas vezes Ai, primeiras semanas de junho, primeiras semanas de outono, primeiras semanas de inverno E vamos ver o que vai sair nesse vídeo Acho que vai ser um vídeo um pouquinho mais longo Vou gravar pra vocês alguns dias aí das minhas semanas Com pequenas atualizações aqui do meu jardim Hoje, por exemplo, tirei o sombrite Vou terminar de organizar aqui as suculentas Por essa semana já defini algumas metas né Quero aplicar o acaricida nelas Quero trocar algumas suculentinhas de vaso Quero cortar algumas suculentas que nem a minha lumbas Que já faz um vídeo se que eu tô falando isso e ainda não cortei Quero finalmente terminar de pintar as latinhas Vamos ver se eu vou conseguir por esses dias Eu sempre falo isso, mas é porque é muita coisa pra fazer ao mesmo tempo E fora isso, ainda tem uma caixinha Ainda tem uma caixinha vindo pra mim Uma caixinha que vai vir pra mim semana que vem Tem um álbum de suculentas variegatas pra eu participar hoje Então esse mês de junho tá que tá E assim, hoje eu tô de folga E eu tô super feliz que tá um dia muito bonito Com o céu super azul O que mais cedo tava bem nublado Eu tava até chateada já que ia ficar nublado Porque gente, não tem jeito Na minha folga eu gosto quando tá solzão De rachar, céu azul, sem uma nuvem Pra eu ficar jardinando aqui o dia todo Nossa, tem vezes que eu fico esperando a semana toda a minha folga E quando chega na minha folga tá tudo nublado Céu cinza, chovendo E eu já não consigo mexer nas plantinhas Mas não é o caso de hoje Inclusive uma coisa que mudou bastante dos últimos meses pra cá Que eu tô aparecendo com mais frequência aqui nos vídeos, né Sei que tem gente que gosta Enfim, eu tava até conversando com as minhas amigas sobre isso Que quando eu começo a acompanhar algum canal E tipo, a pessoa não aparece E do nada ela começa a aparecer Às vezes a gente imaginava a pessoa totalmente diferente, né E elas falaram assim que tá super legal aparecer Tem gente comentando também E eu tô gostando de aparecer mais por aqui Às vezes vocês vão me ver com cara de sono Porque eu gravo muito cedo Mas hoje O dia tá lindo, lindo Inclusive eu vou mexer nesses arranjinhos aqui também Vou, na verdade, terminar de fixar esses vasinhos aqui Até hoje eu não fiz isso E eu quero furar E eu quero furar a parede pra colocar os outros dois vasinhos que eu comprei Não sei se vocês lembram Mas eram quatro vasos Dois grandes e dois pequenininhos Eu tô até pensando em ir lá no lugar Que eu comprei esses aqui Pra eu comprar mais Que eu tô pensando em encher A parede de vasinho Porque as suculentas se deram muito bem Tem que atualizar depois pra vocês Tanto esses Tantos arranjos aqui de baixo Talvez até passe isso essa semana Talvez até passe isso por esses dias E aí E aí eu falo pra vocês Se eu gravei ou não Inclusive tem muita suculenta, gente Só tem que fazer Muita suculenta pra replantar Olha essa jilva aqui Com uma haste enorme Cheia de raiz Cheia de folhinha seca aqui embaixo Faz muito tempo que ela tá cortada Aqui, ó Outra jilva também Com uma haste cortada Com muitas raízes Então acho que é isso Dia 1 do vlog aí Dia 1 do nosso vlog Agora eu vou terminar de Organizar tudo isso É muito vazio pra organizar Muita prateleira E eu tô E eu tô botando A minha vassourinha Pra trabalhar Gente, muito útil Muito útil isso aqui Se você tem Se você não gosta de sujeira Na bancada Compre uma vassourinha de mão É muito prático Pra limpar E eu já ia encerrar O takezinho do vlog de hoje Mas olhem quem tá aqui Vivendo trabalhar, né? Cake Olha só, gente A Cake Ela tem aparecido bastante Nos vídeos por aqui Ela tem aparecido Nos últimos vídeos E pra quem pergunta Se ela não mexe Nas plantinhas, gente Não mexe em nada Ela é medrosa Medrosa Ela é filhotinha ainda Ela nasceu em novembro Tá aí com uns Seis, sete meses Né, Cake? Super medrosa Quase nem vem aqui pra trás É que eu tô aqui Sozinha em casa E ela não quer ficar Lá dentro só, né? Maria Cake Gente, dia dois Do nosso vlog Eu acho que dia dois Se não me engano Dia dois Tô aqui, ó Com uma suculenta lindinha Que acabou de chegar Na verdade Eu já tenho que Ficar mudando A suculenta Porque chegaram Muitas suculentinhas Lindas Acabei de gravar Abrindo a caixinha Pra vocês Elas estão todas aqui Na bandejinha Que é velha Alba Mini Provavelmente agora Esse vídeo já vai ter saído, né? Alba Mini Capitola Campfire Variegata Agavoide Saraboni Enfim Dez Doze suculentinhas Inclusive Vem essa daqui de brinde Que eu não sei quem que é Vou dar uma pesquisada Lá no site Depois pra ver se eu descubro Tem cara de Sedum, né? Sedum? Graptoveria? Não sei Mas Esse é um vlog De O que que eu fiz na semana, né? Ontem Eu Basicamente trabalhei E cheguei a noite Reguei as plantinhas A maioria Hoje tem que regar Alguns arranjos ali Ontem eu ia aplicar O acaricida Não deu tempo Se eu fosse fazer isso Ser muito tarde da noite Eu fiquei com medo de aplicar E não dá tempo secar É tanto que hoje Quando eu saio de manhã Pra trabalhar Muitas plantinhas Ainda ficaram Com uma aguinha Ali no miolo Então eu acho Que eu vou aproveitar Que hoje eu cheguei Em casa um pouco mais cedo Vou aplicar o acaricida Em todo mundo Tem algumas hastes Tem algumas coisinhas Que eu quero fazer também Tô pensando em cortar Essas hastes aqui Não tenho certeza ainda Que eu acho Muito fofa a haste Mas não polinizo flores E eu acho Que eu vou acabar cortando Eu acho Que eu não vou plantar elas hoje Já tá escurecendo Acho que eu vou esperar Pra plantar elas amanhã De manhãzinha E eu gravo pra vocês Plantando Sei que a gente gosta de assistir E gente Eu fui pega de surpresa Que o site que eu comprei Essas plantinhas aqui Não vai mais enviar plantas Eles vão vender Só presencialmente agora Tô muito triste As plantinhas de lá Sempre chegavam lindas Lindas Essa aqui até combina Com a minha blusa, né Todo vídeo vocês tão me vendo Com roupa Desse tom de verde Que eu amo Mas Agora fazer o que, né Focar em outros sites E nos álbuns de venda Ontem eu participei De um álbum de venda Falando nisso Só pra acabar o takezinho Do vlog de hoje, né Partipei do álbum de vendas Gente Eu consegui Assim Consegui Plantinhas que eu nem acredito Variegatas De novo no álbum da Dani Dani Dálvio, né Uma plantinha Uma mudinha mais linda Que a outra, gente Tem que se segurar Nos álbuns dela Pra não sair falida de lá Porque dá vontade De gastar todo o seu dinheiro Com Variegatas Provavelmente quarta Ou quinta-feira que vem Cheguem As irmãzinhas Dessa Dessa E de algumas outras Variegatinhas Que eu comprei com ela Tem um tempinho Mas então Acho que pro Pro dia de hoje Foi isso Agora eu vou editar um videozinho Que eu gravei Limpando, né Organizando aqui As suculentas Pra vocês assistirem Hoje ainda Gente, dia 10 de junho Já faz uns dias Que eu não gravo Pra esse vlog Tinha esquecido Mas hoje teve tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Tô gravando aqui No fimzinho de tarde Que é difícil Bem raro de acontecer Só consigo gravar Uma vez por semana Na minha folga E geralmente Quando eu tô de folga Não tem sol Mas agora Fim de tarde Já tá batendo um solzinho Aqui no cantinho Das prateleiras O solzinho Já tá indo embora E gente Hoje eu comprei substrato Hoje eu fui comprar substrato Fui comprar substrato Pra folhagens da minha mãe Comprei vazinho Por esses dias Hoje eu já cortei Um milhão de plantas Eu não tenho nem ideia Da ordem que vai sair Os vídeos Se já saiu Se não saiu Porque eu tô gravando Muita, muita coisa Tem Vou ter mais coisa ainda Pra editar Mas É Só queria deixar aqui Registrado Nesse take do vlog Que Essa tesoura de poda Da Tramontina Que não é publi Mas da Tramontina Porque merece o mérito É muito boa Muito boa É a melhor que eu já usei Até agora E eu tô com vontade De sair cortando As suculentas todas Mas Não é isso Não era nem só isso Que eu ia mostrar Pro takezinho de hoje A gente vai regar As suculentas E a gente vai testar Uma coisa também Da Tramontina Que eu comprei Que é Isso aqui Que eu vejo muita gente usando Eu já quis comprar Por muito tempo E depois achei que não tinha necessidade Agora eu comprei A gente vai ver Se é legal Usar isso aqui Eu tô muito ansiosa Vou daqui a pouco Primeiro eu vou arrumar A bagunça Que tá aqui embaixo Que eu acabei de cortar Um milhão de plantinhas Vou encaixar a mangueira Que eu tenho aqui em casa Aqui Que a gente vai regar Todo mundo O sol foi embora de vez Eu vou ainda aplicar A carecida nelas hoje Então Hoje foi realmente Um dia de jardinar Por aqui Já encaixei aqui a mangueira Já coloquei Eu comprei esse negocinho Aqui pra apertar Pra não ter perigo de vaso Eu acho que o certo Era ter algum encaixezinho Que eu osquei Eu tava usando esse daqui Que foi o que já veio Com a mangueira Que inclusive Pra regar as tantinhas Ele já ajuda bastante Mas eu tô ansiosa Pra testar esse aqui Eu deixei aqui O celular parado Que eu acho que fica Mais fácil de eu mostrar Pra vocês, né Tava nesse aqui, ó Que a princípio Parece ser um Meio torto, né Esse aqui Realmente dá pra ver Fica bem linear Reto Se Se é reto Só que assim Aquele é reto assim, né Conhe Esse aqui Acho que vai ser muito legal Pra regar as plantas Inclusive Acho que é com ele Que eu vou regar Elas daqui a pouquinho Eu tô regando Essas daqui Na verdade, né Pra mostrar O jato de água Aqui a pressão Tá bem fraquinha Mas eu vou colocar Na outra torneira Que a pressão é melhor Ó Esse aqui também é legal Quase derrubei o vaso Gente, o que eu mais gostei Foi esse Acho que eu vou ligar com esse E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô aqui no dia 17 de junho. Estamos aí há poucos dias do inverno, oficialmente, né? Finalmente o inverno. Hoje tá um solzinho, tá até bem quente. Mas peguei tanta friagem esses dias, tô meio resfriada, meio fanha. Mas o inverno tá chegando, as suculentinhas tão ficando coloridinhas. E digamos que eu fiz a maior parte das coisas que eu queria ter feito, né? Desde o começo do vlog chegaram muitas suculentinhas novas, chegaram variegatas. Eu apliquei a carecida, comprei plantinha nova, fui no garden, comprei tesoura de poda, cortei várias plantinhas por aqui, andei organizando aqui atrás. Mas, então, foram... Então, digamos que essas duas, um pouquinho mais de duas semanas, né? De um, foram muito, muito produtivas. Postei muitos vídeos aqui no canal também. Fazia tempo que eu não postava tantos vídeos assim, seguidinhos, né? E é claro, né? Que tô aí planejando muitos e muitos outros vídeos. Vou até deixar um pequeno spoilerzinho aqui. Acho que esse vai demorar um pouquinho ainda pra sair. Mas, em breve, eu posto aqui pra mostrar pra vocês. E, assim, né? No geral, como sempre, mais um outono super tranquilo, sem muitas percas. Na verdade, acho que eu nem cheguei a perder suculentas nesse outono. É sempre bem mais tranquilo, né? Se a gente comparar com o verão. O verão é uma época terrível. Acho que... Acho que é quase uma unanimidade, né? São poucos cultivadores suculentas que gostam do verão. Mas o outono, pra mim, sempre foi minha época favorita de cultivar suculentas. E o inverno também tem a tendência de ser mais tranquilo, né? O único porém aqui é que tem anos que o sol resolve sumir por aqui por um mês, né? Fica bem nublado. Mas vamos ver como que vai ser esse ano. De qualquer forma, eu venho mostrar aqui pra vocês como que tá sendo, né? Como que vai ser esse inverno. Como que as suculentinhas vão ficar. Espero que bem mais coloridinhas. Inclusive, aqui tem até uma que eu notei que tá ficando coloridinha. Que faz tempo que ela tava super verde. Ainda tá verde, né? Mas ela tá mudando já que é essa Pink Champagne. Eu tava reassistindo alguns vídeos antigos. E dá pra comparar do ano passado pra cá o quanto algumas suculentinhas mudaram. E essa daqui é uma delas. Mas então, gente, eu vou ficando por aqui. Acredito que esse vídeo já deve ter ficado bem longo. E no decorrer dessas próximas semanas eu venho mostrar aqui pra vocês como estão as suculentinhas que eu cortei. Como estão os calmes dessas suculentas que eu cortei, né? Com certeza vai encher de brotinhos. Venho mostrar mais suculentinhas novas também. Que com certeza vão encher várias. E as muitas latinhas novas que eu tô preparando pra mostrar pra vocês, né? Mas então, deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse formato de vídeo. Juntando aí vários dias diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.